No primeiro passo nós temos que identificar os lados, o lado que eu faço S dobrado e o lado que eu faço tesourado. Para você conseguir descobrir isso, você vai fazer o S dobrado em pé, o S esticado, a perna que você vai cair, no meu caso a esquerda, é a mesma que eu vou puxar o tesourado para frente. E consequentemente a mão que eu vou quebrar, fazer a queda de rins, também é a esquerda. Agora no passo 2 nós vamos praticar o AU e no meio do AU nós vamos cair para a queda de rins. Não é para fazer direto, direto é mais fácil, você observa que eu vou fazer um AU mesmo, com os dois braços esticados, quando eu chego no meio, aí eu desço para a queda de rins. É um pouquinho mais difícil de controlar o peso, mas é necessário para você ter o controle correto para fazer o movimento final. No passo 3 nós vamos fazer uma negativa recuando e um S dobrado, porém a diferença desse S dobrado é que nós não vamos fazer o macaco, entendeu? Nós vamos fazer como se fosse um AU, né? Observa aí, eu vou entrar na rasteira, no meu caso aí a mão direita e a mão esquerda entrar do lado, paralelamente, tá bom? Você não vai fazer o macaco envergar, vai fazer de lado. Você vai entrar como se fosse um macaco e virar o corpo de volta, isso é importante para o movimento final. Agora no passo 4 nós vamos fazer o mesmo movimento, porém nós vamos fazer a queda de rins depois. Observa que não tem pausa, né? Eu vou fazer direto. Então, ó, observa aí, ó. Joguei a rasteira, coloquei uma mão, coloquei a outra. Quando meu corpo encaixar em cima, eu já tesoro, né? Na mão esquerda. Por isso é importante você identificar o lado que você faz. No passo 5 nós vamos fazer uma meia lua de frente, tocar o pé no chão e fazer uma U de coluna para trás, né? Um macacão, né? Observe aí que é parecido com essa dobrada em pé, só que você toca o pé no chão. Aí você joga, lembra da mão na paralela, tá? Junta os pés e separa. É importante que você consiga entrar no macacão e virar de frente. Agora no passo 6 nós vamos fazer a mesma coisa do passo anterior e adicionar a queda de rins, né? Para você pegar o tempo e você entender, ó. Fez a meia lua de frente, tocou o pé, jogou o macacão, mão para o lado e aí você tesora. Observe que todos os passos que faz a queda de rins você não tem pausa. Você simplesmente joga de uma mão para a outra. Quando centralizar, desce. Agora no passo 7 nós já vamos fazer o S dobrado em pé, né? O S esticado. Como você pode ver, eu fiz literalmente esticado mesmo. Esse talvez seja o passo mais difícil, porque eu tento fazer com as pernas esticadas. Mas aí o importante não é esticar. Você pode até encolher a perna, porém tem que virar paralela com as mãos. E agora o último passo, finalmente a conclusão. Vamos fazer o S esticado e tesourar. Vamos emendar o passo anterior com o tesourado. Observe aí, ó, que eu jogo de meio de costas, viro de lado e jogo a queda de rins depois. Esse é um movimento que é bonito, né? Porém ele é levemente simples. Talvez seja até mais fácil que fazer o S dobrado normal. Tchau. 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 Tchau.